Incrível é, com esse boom balança Incrível é, quando ela desce e estremece Incrível é, com esse boom balança Incrível é, quando ela desce e estremece Bela, venenosa, gostosa, luxuosa Atriz capaz de revistar desejos obscuros Somente a dois, fora da linha, fora da linha Incrível é, essa novinha Que me faz perder a linha Incrível é, essa delicinha Princesinha, que monta em cima da minha pica Incrível é, com esse boom balança Incrível é, quando ela desce e estremece Incrível é, com esse boom balança Incrível é, quando ela desce e estremece Bela, venenosa, gostosa, luxuosa Atriz capaz de revistar desejos obscuros Somente a dois, fora da linha, fora da linha Incrível é, com esse boom balança Incrível é, com esse boom balança Princesinha, que monta em cima da minha pica